A mobilização dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres na tarde desta terça-feira foi na Unidade Básica de Saúde do bairro Luísa Queiroz. Moradoras da comunidade ouviram palestras de médico, enfermeira, dentista, dentre outros profissionais. O principal recado da campanha Outubro Rosa é sobre a prevenção contra o câncer de mama e o câncer de colo do útero. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce relacionado ao câncer de mama e câncer de colo do útero. Então, como é que a gente pode prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de mama? Fazendo a mamografia a partir dos 40 anos, as mulheres a partir de 40 anos e o rastreio do câncer de colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa entre 25 e 64 anos. Aqui na nossa Unidade Básica de Saúde vamos estar fazendo durante todos os dias da semana, segunda a sexta-feira, a citologia oncótica e o autoexame clínico das mamas. Além das orientações que hoje, aqui na UBS, estamos disponibilizando para todas as nossas mulheres uma palestra bem gostosa sobre o câncer de mama, o câncer de colo do útero. Atualmente, o acesso ao exame de mama é fácil. Por mês, a cota do município é de 700 exames, que não é atingida. O objetivo é mobilizar mais mulheres para que elas procurem as unidades básicas de saúde em busca do serviço e da prevenção contra o câncer de mama e de câncer do colo do útero. As mulheres têm disponível três clínicas que são privadas, nós fizemos um contrato, que são prestadoras de serviço, que dispõem de exames para as mulheres, de mamografia. Nós temos por mês mais de 700 mamografias à disposição. Então, eu peço encarecidamente que as mulheres busquem os serviços de saúde, aquelas que necessitam fazer, porque o exame não é para todas as mulheres. Tem as recomendações, mas que elas busquem as unidades básicas de saúde, que lá o profissional médico vai saber conduzir quem deverá realmente fazer a mamografia. Além de cuidarem da própria saúde, as mulheres ficaram sabendo como se prevenirem da violência contra a mulher. Os profissionais falaram sobre a campanha Alô Vizinho. A Secretaria da Mulher está divulgando Alô Vizinho. Então, a violência aumentou dentro dos seus lares. Então, esse Alô Vizinho é sobre isso. Nós temos um cartão com os números, os números do CRAM, da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher. Então, nós estamos fazendo essa campanha junto. Os números para que as mulheres possam entrar em contato com o CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, são 98201-9939 e 98258-5893.